Essa música eu ofereço de coração Para o meu amigo secretário E para o meu amigo Maurício do canal Somodão Cigã Quanta saudade eu sinto de vocês Neste peito velho Apaixonado Você sendo uma moça solteira Se envolveu comigo Sendo um homem casado Embora eu sei a minha vida Não sei o que vou fazer Não posso deixar minha família E também não posso Moça, deixa você Não posso deixar minha família E também não posso Moça, deixa você Eu quero agradecer a Deus Por ter me dado o privilégio De ter um filho meu Cantando junto comigo Para se ganar desse mundo afora Minha família é a minha vida E você moça é minha paixão Como é que eu vou fazer Se em meu peito eu só tenho um coração Se eu tivesse dois corações Era mais fácil de resolver Um eu dava pra você Um eu dava pra minha família E o outro moça Eu dava pra você Um eu dava pra minha família E o outro moça Eu dava pra você O tempo passa e a fila andar Oh meu amigo A vida continua Enquanto isso não desembarassa Oh meu amigo eu vou ficando com as duas Som da ceia de miloto É belo preto pão de carval Um vestido vermelhinho Moça pobrezinha com o pé no chão Um vestido vermelhinho Moça pobrezinha com o pé no chão Se eu tivesse dois corações Era mais fácil de resolver Um eu dava pra minha família E o outro moça Se eu dava pra você Um eu dava pra minha família E o outro moça Eu dava pra você Um eu dava pra minha família E o outro moça Um eu dava pra você Obrigado.